O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Obrigado. Tô caminhão! Pescal no meio aqui porque eu sou pescador. Prioridade para mim que eu sou uma pessoa especial hoje no meu dia do aniversário. É. Não entendi o jeito dele. É. Eu não vou conseguir jogar secuado. Vou ter que avançar Eu sou mulher Morri Ai caminhão, caminhão, caminhão Meu Deus, cara É três caminhões Ai gente, estou nervosa Não, eu não faço essas coisas Cala a boca, Ingrid, vou cortar seu áudio Nossa, eu não consigo nem quebrar o giro Café, café Para o café Vem esquina, esquina Pronto, matou a Ingrid Chubo, 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 café Vem esquina, viro, 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 viro Vem esquina, viro, 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 viro Vem esquina, viro, viro Ah meu Deus Não morreu Café Café Isso aqui é uma porcaria Isso aqui é uma porcaria Caso é a marca, casa é a marca Acho que passa café, café não É caminhão Oxe, o cara já entrou em mim Oxe, o cara já entrou em mim Oxe, o cara já entrou em mim Sai da comér Ai Deus Ai Deus Não блок formou mein Vai Curce Fica Fica Street Célio Fica M Nhinc Fica Ciental Mãe é passando mal aqui tem que ter 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 a ajuda viado sou merda é a café 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 o 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 todo mundo se mata na granada mentira meu deus o 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